Bom dia, pessoal! Tudo bem? Vamos fazer um estudo compartilhado. O assunto é imunidade tributária, um assunto extremamente importante e recorrente. Vamos analisar a etimologia da palavra. Imunidade tributária. Opa! Tributária lembra tributo. E pela teoria pentapartite, existem cinco espécies de tributos. São eles impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compostórios e contribuições especiais. Acontece que desses cinco, dois deles não gozarão de imunidade. Quais são eles? Empréstimos compostórios e contribuições de melhoria. Então, se a banca afirmar, ah, é empréstimo compostório, vai gozar de imunidade. Certo ou errado? Errado. Ah, contribuição de melhoria vai gozar de imunidade. Certo ou errado? Errado. E outro detalhe extremamente importante é a questão de imunidade e isenção. Na prática, o efeito é o mesmo, ou seja, o não pagamento de tributo. Acontece que a imunidade está prevista na Constituição Federal, enquanto que a isenção está fora da Constituição Federal, ou seja, está na lei. E aí, nós temos que nos ater a dois detalhes extremamente importantes, a dois artigos muito importantes. Quais são eles? O artigo 184, parágrafo 5º e o artigo 195, parágrafo 7º. No artigo 184, parágrafo 5º, nós temos lá uma falha do legislador. Ele diz o seguinte, são isentos de, não, não deveria ter dito isentos de, ele deveria ter dito são imunizar. O que ele está falando? Ele está falando da incidência de impostos sobre a desapropriação de bens imóveis. E uma outra situação em que ele comete o mesmo erro ao dizer são isentos de, enquanto que deveria ter dito imunizar, é no artigo 195, quando ele fala da incidência de contribuição da Seguridade Social sobre as entidades beneficentes de assistência social. Um grande abraço!